E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje vou apresentar pra vocês um pouco mais já viram algumas aparições delas lá no Instagram da nova máquina da Oja Bigwheel 8.3 uma e-mountain bike vamos lá, vamos conversar um pouco melhor roda a vinheta! Então pessoal pra falar um pouco mais sobre ela eu já fiz alguns testes na verdade, mais precisamente fiz dois testes, um mais curto de 35 km e um, ontem sábado no caso eu fui fazer um rolê com ela, com a galera do Casca Gross foi um rolê muito show deu 96 km quase algo que eu não na minha forma física atual não aguentaria nem próximo a isso com uma bike normal cheguei muito cansado pessoal muito cansado mesmo bem desgualepado como se diz mas aguentei fui junto com a galera deu uma média de isso, mountain bike pegou bastante subida e tal deu uma média de 21 por hora 21 ponto alguma coisa eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do Strava do pedal que eu fiz com ela desse pedal mais longo foi um pedal assim bem puxado e enfim foi um pedal aí de 96 km com ela e ela aguentou bem a bateria foi super top no rolê ali eu usei basicamente 100% o modo eco na hora que eu usei muita muita parte eu creio que um terço do pedal a gente acabou não usando porque sempre estava acima de 26 por hora e o motor elétrico ele só auxilia a pessoa até 26 por hora então basicamente eu usei dois terços do pedal o auxílio elétrico dela mas isso foi o suficiente para me ajudar a fazer esse pedal de 96 km então vamos lá vou mostrar um pouco mais para vocês dessa máquina é um lançamento da OJ é super show e o legal dela é essa questão da integração eu por exemplo que estou fora de forma consegui fazer um pedal com a galera que está rodando já um bom tempo está treinando então vamos lá vamos mostrar um pouco dela melhor para vocês então galera vamos mostrar essa bike um pouco melhor para vocês começando pelo quadro afinal esse é um quadro como eu falei o Big Wheel 8.3 a bateria dele é da Shimano então a bateria ele tem um acabamento bem legal aqui nas pontas no final ele dá um acabamento legal da bateria cabeamentos dele é interno então os cabos passam por dentro atrás ele é eixo passante porém ele não é boost está ali MT400 mas não tem o B então a traseira dela não é boost só é passante algumas e-bikes mais simples ou no mesmo valor não está nem vindo com eixo passante enfim eu achei bem legal o quadro tem um acabamento interessante já mudando para a suspensão dela ela vem com a suspensão RockShox Recon essa versão é a versão com mola então mola licoidal não é mola pneumática ou seja não é a ar é um dos pontos assim que eu achei que a Oji deixou um pouquinho a desejar talvez mais para frente eles devam lançar uma versão um pouco mais completa a suspensão também é eixo passante diferença que ela já é boost né diferente da traseira da bike então suspensão bust na frente mudando aqui para a parte de cockpit pessoal ela vem com cockpit original da Oji sem marca eu acabei trocando aqui a parte do cockpit para se adequar ao meu bike fit então coloquei guidão, mesa e canote especialized para diminuir um pouco o peso e se adequar ao meu bike fit a mesa é um pouco mais negativa um pouco mais comprida do que a original essa é uma 110 ela vem original com a 90 então achei bem curta a mesa em relação a freios ela vem com os freios Shimano hidráulico modelinho MT400 então modelinho bem legal os manetes dele aqui em cima já são em alumínio diferente do MT200 que é um manete de aço continuando aqui a gente vai para a parte de rodas então cubo Shimano MT400 e os aros Alex Rims já num perfil um pouco mais largo ela vem equipada com pneu Buster Pro Tablas então aqui ela já está no Tablas eu até coloquei dentro aqui nos dois pneus aquele protetor de aro da Nomad que vocês viram nos dois vídeos para trás está com aquele protetor para não entortar roda e vamos lá parte de elétrico então ela vem aqui com o motor elétrico E6100 da Shimano essa versão E6100 equivalente vamos falar assim o Deore na parte elétrica eu achei um motor que funciona super bem ele entrega uma potência bem legal ali no modo econômico a hora que ele termina e encerra o motor acima de 26 por hora você não sente a falta do motor isso no modo econômico no modo high você já sente a bike pesar mas no modo eco não o auxílio dele pessoal funciona da seguinte forma ele tem três modos tem o modo eco o modo normal e o modo high o modo alto que é o mais forte no modo econômico mesmo assim ele tem duas variações você pode configurar ela o painelzinho é o modelo do painel 7000 o E7000 então esse é um up bem legal que eles fizeram o painelzinho já é um pouquinho mais compacto botãozinho bem compacto achei bem legal como eu falei no modo esportivo dela você tem um aplicativo no celular e você consegue mudar os modos por esse aplicativo porque aquele painelzinho ali ele é bluetooth tem outros que são bluetooth também mas esse aqui é bem legal que é bluetooth no modo esportivo quando você está rodando no econômico ele vai te dar mais 60% da sua força então ele mede a sua força e te entrega mais 60% da força que você está aplicando no pedal no modo normal 125% e no modo high no modo mais forte ele vai te entregar 200% da sua potência se você coloca isso falando no modo esportivo se você coloca no modo conforto ou passeio ele vai te entregar 40% 100% e 200% então ali no modo eco e no modo normal ele acaba mudando um pouquinho esse auxílio elétrico como eu falei para vocês o legal aqui o painel dela é bem show de bola gostei bastante do painel para você mudar existe um botãozinho aqui embaixo que você muda os modos então aqui a gente tem a distância que eu fiz com ela até agora deu 214 km o range como ela está no modo off o range dela está zerado mas aqui no modo econômico ela ainda tem um range de 33 km como eu falei para vocês eu rodei 96 com ela ontem caso queira olhar no Strava está ali embaixo na descrição do vídeo então ainda tem 33 km na forma com que eu usei no modo normal da 23 km e no modo high da 16 km então conforme você muda o modo ela muda a autonomia ali do range aqui ela tem o outro que é a hora agora eu estou gravando aqui é o tempo de rodagem desculpa então eu rodei com ela 10 horas e 21 eu estou usando ela bastante para ir trabalhar e voltar também devido a subida se você acompanha a gente lá no Instagram você viu que já teve vários stories com ela aqui a velocidade média nessa quilometragem total velocidade máxima cadência então conforme gira o pedal ali ela mostra a cadência da bike o legal aqui da cadência pessoal é que ela libera potência em cadências mais altas então se você rodar numa cadência de 90 RPM ela consegue ajudar mais auxiliar você um pouco mais isso que acabou desgastando bastante ontem eu até tive algumas câimbras porque sempre tem que rodar numa cadência um pouco mais alta aqui é a hora eu estou gravando esse vídeo domingo hoje domingo meio dia 17 e aqui a velocidade da bike a velocidade atual e volta lá para a distância essa distância tem como você zerar eu não zerei ela ainda mas tem como você zerar a única coisa que fica gravado realmente é o odômetro então pessoal falei ali da parte do motor do painel um pouco do funcionamento dela aqui tem alguns acessórios ela está equipada com alguns acessórios claro depois se vocês perguntarem e tal já vou deixar falado suportezinho de caramaiola elite param que é o que eu estou usando a garrafinha da elite ela a detalhe aqui que é bem legal lembrar vocês não cabe garrafas maiores essa é uma garrafa de 500 ml até eu deixo aqui uma sugestão para hoje se eles tivessem feito esses dois furos um pouco mais para baixo essa garrafa de suporte de caramaiola ele poderia chegar até aqui embaixo caberia garrafas até 750 ml então hoje viu o seguinte galera da engenharia aí baixa um pouco mais os furos vai ajudar bastante gente ontem faltou um pouco de água 500 ml e tal dependendo dos pontos de apoio são distantes acaba faltando água então deixo aí minha sugestão para hoje estou usando um pisca traseira absolut bem forte como eu cheguei ontem era meio tarde acabei utilizando ele e bolsinha eu estou com a bolsinha da canal dele essa bolsinha eu já tenho ela já faz uns 8 anos né então bem resistente hoje ela não vem mais como canal dele ela vem como fabric e farol estou usando um flux estou testando aqui um flux 900 da especialize um farolzinho que eu gostei bastante achei bem show de bola continuando pessoal deixei essa parte por último que é uma parte um pouco mais polêmica parte de câmbio essa é a grande cagada dessa bicicleta vou falar assim logo a verdade porque cagada porque ontem eu sofri no pedal mais curto sofri com isso e ontem eu sofri pra caramba eu tive que parar lá umas 15 vezes pra colocar corrente na bicicleta caia corrente por quê porque o câmbio que vem nela é um deore só que ele não tem a trava então hoje economizou num ponto besta numa bike de mountain bike né que eu não entendi o porquê dessa economia né foi algo assim que faz muita diferença então você que planeja aí pegar a big e o 8.3 não tira essa bicicleta da loja sem trocar um câmbio sem colocar o deore mesmo funciona super bem vai embora só que coloca ele com trava né com sisteminha de trava então o que que aconteceu ontem depois de ter caído umas 15 vezes a corrente nas descidas eu não conseguia pedalar porque pra evitar a queda da corrente eu colocava lá no 42 automaticamente acabava a descida e eu tinha que esperar a bike perder velocidade pra parar de bater corrente porque senão se eu jogasse pra baixo ela caia então isso aqui já é algo que eu já vou mudar segunda-feira eu vou chegar na loja vou trocar esse câmbio porque realmente incomodou e muito incomodou muito mesmo né toda descida caia corrente entrava nos estradões de chão isso que a gente não pegou trilha eu imagino na trilha como isso seja muito pior entrava nos estradões de chão começava a descer o câmbio chicoteava e como essa coroa não é narrow-wide né ela caia lá na frente então uma dica pra vocês que pretendem pegar a Big Wheel 8.3 antes de tirar ela da loja você já substitua o câmbio se a sua intenção for rodar na estrada de chão realmente como é a proposta da bike então pessoal essas são as minhas meus pontos de vista sobre a bike gostei bastante no contexto geral uma bike bem equilibrada deixando ressaltado dois pontos que poderia ser melhor o câmbio na verdade o câmbio é uma coisa assim que realmente tem que mudar eu já deixo aqui a minha sugestão pra galera da Oji altera esse câmbio o quanto antes vocês conseguirem porque realmente não dá pra usar ela com esse câmbio outro ponto que eu deixo pra galera da Oji é o suporte de garrafa fazer os furos mais pra baixo se possível vai ajudar bastante pra colocar uma caramanhola maior e eu sei que é bem mais caro e tal então algo que caso forem lançar uma bike maior uma bike um pouco melhor da Big Wheel pro futuro é a suspensão a ar até uma galera bastante gente já veio me especular sobre uma full então tem muita gente que acha a full mais confortável eu gosto de rodar com a full até a galera lá do Casca Gross que eu rodei ontem a galera gostou demais da bike mas a principal pergunta tem na full né então é uma dica que eu deixo pra Oji que talvez o futuro uma 8.3 full ou uma e-bike full né então galera mas a bike no contexto geral é super show a geometria do quadro eu gostei bastante a bike que desenvolve bem no plano até pra chegar na estrada de chão eu peguei ali uns 15km de asfalto né e a gente mantendo ali 38, 39 por hora com ela no chatel isso sem o elétrico ligado e não é uma bike que sofre tanto você consegue rodar muito bem com ela mesmo sem estar com elétrico né mesmo no off e mais um detalhe galera agora eu lembrei em relação a bateria então a bateria dela é dada por esses pontinhos aqui em cima né então ali ele tem dois pontinhos o total é 5 então eu fiz 95km e usou 3 então daria pra rodar aí como vocês viram lá no modo eco mais 33km eu creio que essa bike rodando no asfalto fazendo um percurso mais longo eu consigo rodar com ela uns 170km tranquilamente né usando ela modo parcialmente elétrico então espero que vocês tenham gostado desse review valeu por assistir muito obrigado por sempre estar ligado aqui no canal valeu galera obrigado e até mais